Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que vem a bom Menina fica voltada, e nem me passa a festa Me liga mais tarde, vou adorar Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que vem a bom Menina fica voltada, e nem me passa a festa